Fala aí, Marizada! Sejam todos bem-vindos a mais um Diário de Bordo de um Marido de Aluguel. É aqui onde eu conto um pouco mais, na verdade eu mostro um pouco mais do meu dia-a-dia de faz-tudo com fotos, vídeos, exemplos e situações, né? E no episódio de hoje, Doideiras da Profissão, mais um Doideiras da Profissão. Vamos lá! Doideiras da Profissão são acontecimentos bizarros e coisas estranhas que aconteceram comigo e com meus amigos parceiros do Grupo Maridos do Brasil. Inclusive, se você está pensando em ser faz-tudo, trabalhar com manutenção e quer entrar no Grupo Maridos do Brasil por 24 horas, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição, beleza? O Grupo Maridos do Brasil é muito legal, lá a gente aprende muita coisa, convivendo e vendo as situações dos colegas. Você não precisa necessariamente estar fazendo ou vivenciando uma determinada situação, você aprende por osmose, rapaz. É verdade! Você observa casos dos nossos colegas aí, o dia-a-dia e você vai aprendendo a precificar, a como formular um orçamento, né? Como lidar com o cliente, como gerar suas finanças. A gente aprende um monte de coisa lá no Grupo Maridos do Brasil. Então, se você estiver interessado, clica aqui no link que você pode visitar o grupo por 24 horas. Aí, se você quiser ficar depois disso, né? A gente conversa. E bora lá sem perder tempo aqui no Diário de Bordo de hoje, doideiras da profissão. O que que nos espera, hein? Primeiro caso de hoje, a cliente precisava trocar essa luminária. É um teto de gesso. Beleza, vamos lá. Primeira coisa a fazer é desmontar a luminária. Até aí tudo bem. Ó, o que está me chamando a atenção aqui são esses ganchos que acredito que seja, tenha sido a construtora que colocou para colocar varal. Tá vendo aí do lado? É muito interessante esses ganchinhos aqui, apesar de serem de outro tamanho, né? E aí é meio estranho também porque o cara não sabe qual é o tamanho do varal. Aí fica aquela coisa, né? Dá para instalar, mas fica aquela coisa meio desgrenhada. Enfim, beleza. Vamos lá para a luminária. Aí fui tirar a luminária. Olha só o que eu encontrei aqui, rapaz. Que doideira. Doideiras da profissão. Um rasgo no gesso aqui. Que estranho, né? Tentei imaginar por que fizeram isso aí e não cheguei a nenhuma conclusão. E vocês? Imaginam por que aconteceu isso? Será que o gesso estava mole? Sei lá. Comentem aí. E não esqueça de já deixar o meu like. Porque, como dizem aí, a gente acaba assistindo o vídeo e acaba esquecendo, né? Você deixa o like. Se não gostar, aí no final você vai querer tirar o like, né? E se você gostar, meu amigo, aí o like já está dado mesmo. Então fica por isso mesmo. Vamos lá? Olha só. Encontrei a Brasília Amarela dos Mamonas nas ruas de São Paulo. Será que é a original? Ou não? Mas é bem parecida, né? Que doideira, rapaz. É CCE, ó. Comecei comprando errado. A Brasília Amarela dos Mamonas nas ruas de São Paulo, lá no bairro de Moema. Que doideira, né? São coisas curiosas que acontecem no nosso dia a dia. E agora, o que vai acontecer? Tá vendo isso aí, ó? São dois furos. O do lado esquerdo foi o profissional que visitou a cliente antes de mim. E esse do direito foi o furo que eu fiz. É engraçado, às vezes a gente encontra com um cliente, ele está tão inseguro em relação a profissionais, que simplesmente ele pergunta, né? Será que tem como dar um jeito nisso aqui? Foi feito errado, né? Será que tem como corrigir? Aproveitar o mesmo lugar, não sei o que lá. Ah, é porque ele desconhece da solução, às vezes ele está decepcionado com os profissionais. E aí eu bati o olho assim e falei, não, dá pra resolver. As medidas estavam erradas, eu tive que fazer novo furo, né? Foi mais fácil ainda. E aí está a diferença entre um furo bem feito e um furo feito de qualquer jeito. Para o bom entendedor, meia imagem basta. Então, aqui a gente já vê muitos erros envolvidos nesse furo aqui, como uma broca diferente, a furadeira também pode não ter sido um martelete, ele não tomou os devidos cuidados também, para não estourar o reboco e até a bucha pode não ter sido a correta. Aí no caso direito aí você vê que está perfeitinho, né? Não estraguei a parede, a bucha perfeita, vai ficar quase imperceptível. Aí depois, no caso do furo antigo, é só maciar e pronto, acabou. Que doideira, hein? Doideira da produção de marido e aluguel. E aí você encontra muitas doideiras aí no seu dia a dia? A cliente falou, só precisa fazer um ajuste naquela tomada. Olha a tomada, meu amigo. Olha a situação. Aqui está mostrando uma parte do buraco. Isso quer dizer que o buraco é maior que a tomada? Não, é que caiu mesmo e o cara fixou com durex. Aí abri a caixinha e olha a surpresa. Que loucura, está mais bagunçado ainda. Aqui a solução foi substituir a tomada completa e fixar corretamente. Sem problema algum. Mas me espanta ter chegado nesse ponto aqui, hein? Que doideira. Doideira da produção de marido e aluguel. Marcos, você está com um pequeno vazamento ali embaixo do meu vaso sanitário. Com a ducha higiênica. Quando eu cheguei no local, olha o que eu encontrei. Isso aqui não é uma instalação. É um... nem uma adaptação. Isso aqui é uma gambiarra, meu irmão. São tantas conexões que eu até não sabia nem por onde começar. A minha solução foi, temos que trocar tudo aí, né? Por sorte, já identifiquei ali pelas mensagens do WhatsApp. E aí já providenciamos, né? A questão de... indiquei o material correto e tal. Quando chegou foi só lá. E substituir. Não ficou perfeito, mas em comparação com aquela gambiarra lá. Agora sim, coloquei um engate flexível menor. Fixei ali uma ducha higiênica com dupla derivação. E aí o vazamento foi sanado. Inclusive, tinha até um vazamento aqui no... Entre a caixa acoplada e o vaso sanitário. E também fiz a substituição do kit de caixa acoplada. Essa aqui, duvido que alguém tenha visto por aí, hein? Cheguei em uma casa lá que tinha duas saídas de água. Uma da caixa d'água, a outra da rua, para alimentar a torneira da cozinha. Fiz um trabalho ali na entrada de água da rua. E ela falou assim, ó. Tem uma outra entrada aí embaixo que o cara desabilitou. Aí quando eu fui olhar, tinha uma rolha. Eu não tinha visto porque estava atrás desse potinho aqui de detergente. Quando eu me deparei com aquilo, rapaz, o cara colocou uma rolha. E pior, como é que segurou a água? Era a água da caixa d'água, né? A pressão é menor. Mas eu me espantei. Mesmo assim, né? Em um determinado momento, aquilo poderia ter estourado ali e vazado a casa inteira. A rolha estava úmida. Mas não saiu. Olha só. Eu fiquei espantado com aquilo ali, rapaz. Que doideira, hein? Como é que o cara foi capaz de fazer uma coisa dessa aí com o cliente? Com certeza se desse pepino aqui e fosse procurar o cara, não ia achar nunca mais. É, ué. Que doideira. E o show de horrores não acaba por aqui. Olha só essa papeleira. Que diacho que fizeram aqui, rapaz? Puseram uma madeira, já tá... Olha, esse ferro nem dela é, eu acho. Aí colocaram uma papeleira estranha aqui. Aí puseram uma madeira. Na cabeça dos caras é assim. Tá funcionando, tá bom, né? Se eu não me engano, isso aqui foi uma foto que eu tirei de um banheiro de barra. Banheiro de restaurante, né? Inclusive, depois disso aí, eu fiquei esperto. Falei, eu vou conversar. Fiquei curioso, né? Eu vou começar a observar esses banheiros de bar, banheiros de boteco, pra ver as aberrações. Porque, realmente, o negócio é bizarro, viu? E encontrei umas coisas aqui. Você vai ficar impressionado. Vamos lá? Vamos ver? Trabalho de mestre. Olha só. Tamanho do cano ali. Só que é uma caixa acoplada. Então, eu acho que fizeram uma adaptação, né? Daquelas descargas de parede para uma saída de água pra caixa acoplada. Nem sei como é que tá ali embaixo. Mas, com certeza, fizeram a redução. Pior é que deixaram tudo aberto, né? Qualquer erro ali, a gente já tá vendo, já tá exposto. Olha meu erro aqui. A caixa que eu fiz. E não acaba por aí, olha só. Trazendo água lá do Rio São Francisco. Olha o tamanho do cano. Olha a distância. Trajeto que fizeram pra levar a água até a caixa acoplada. Estética zero, né? É doideira, rapaz. Zé Jus. Olha só o negócio aqui. De cara, não dá nem pra entender o que tá rolando, né? Pegaram um cano ali. Aí puseram... Eu não entendo essa mangueira amarela. Não. A mangueira era branca. Aí ficou amarela, né? Tanto trabalho pra colocar uma caixa daquelas da Astra. Aí depois, olha a distância. Aí chega lá embaixo, a tampa do vaso é de uma cor, o vaso é de outra. E ainda deixaram tudo arreganhado lá. Olha a caixa que eu fiz aqui. Ah, olha só. Esse aqui eu entendo. Entendo por que fizeram tudo isso aí, ó. Trazendo água do Rio São Francisco, parte 2. Porque não tinha ponto de água nesse lugar, né? Então trouxeram lá de longe. Hã? O quê? Olha só. Rapaz, não tinha visto aqui, ó. Tem um ponto de água do lado. Aí lascou, né não? Só que aqui, com certeza, o ponto está desabilitado, né? O que eu vi lá é bem antigo. Então alguma coisa deu ruim aqui. Que foram obrigados a trazer água lá do outro cômodo. O negócio impressiona. Será que seria necessário tudo isso aí? Sabe o que é isso aí, meu amigo? É banheiro de boteco. Banheiro de boteco é um outro nível de criatividade. Precisa chamar a NASA para explicar esse tipo de comportamento, esse tipo de engenharia hidráulica em banheiros de boteco. Você está duvidando de mim? Então olha só o que eu encontrei em um boteco lá na Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Um banheiro em que o mictório e o vaso sanitário estão juntos ali no mesmo ambiente, né? É bom que você entra com o seu colega, né? Aí enquanto o seu colega está fazendo o número 1, você fica batendo papo ali com ele, fazendo o número 2, né? Que doideira! E sem deixar o gancho de lado, né? Não é boteco, mas banheiro ainda. Olha só o que eu encontrei em um banheiro de empregada de um apartamento aí. Negócio jurássico. Vai saber quanto tempo que esse negócio está lá. Está tão velho esse chuveiro que já está craquelando. Olha só aqui na parte do corpo do chuveiro, está craquelando. Olha só o grude que está em todo lugar. Ele está amarelo. E eu liguei um pouquinho ele aqui, não sai quase nada. Então ele está ali só de decoração. Só de decoração mesmo. Porque se a gente forçar qualquer parte dele aqui, como está craquelado, ele simplesmente vai dissolver na nossa mão. A prova histórica vai sumir em questão de segundos. Vai virar poeira. É o chuveiro jurássico. Que doideira, hein? Falando de chuveiro jurássico e aberrações, olha só esse outro aqui. O dono desse chuveiro aqui quer que ele viva para sempre. Nem que seja necessário transformá-lo em um Frankenstein dos chuveiros. Quebrou, ele conserta a qualquer custo. Nem que seja na base do Durepox, arame. Ele vai ter que funcionar, olha só. Tem de tudo, meu amigo. Quebrar a resistência é nem pensar, né? Queimar a resistência, né? Nem pensar. Porque já está no Durepox aqui. Arame aqui na mangueira. Fit isolante. Sem contar que ele está totalmente fora do padrão aqui. Olha a distância do local. Sai o fio. Colaram o fio, fizeram a volta por baixo aqui. E também tem uma questão, só vai aceitar quando trocar, né? Só vai aceitar esse tipo de chuveiro aqui. Com cano longo. Não adianta querer colocar um Advanced aqui, um Super Jet. Porque essa viga, né? Está atrapalhando. Que doideira, hein, meu irmão? E aí, você costuma ver doideiras assim no seu dia a dia de profissão? Conta aí pra gente. Vamos continuar que tem coisa bem interessante. Falando no rapaz aqui, né? Top Jet, Super Jet, Advanced. Tem muita gente que compra chuveiro sem prestar atenção nisso aí. Mas você precisa ficar atento à distância da tubulação lá, da rosca, do cano. Se ele estiver muito pra fora, muito pra dentro. Esse tipo de chuveiro assim que o corpo dele é coladinho na parede. Não vai dar certo, né? Então, tem que ficar atento a isso aí. E também, quando a caixinha de energia fica muito longe. Tipo, no caso aí, nesse no anterior, a caixinha fica muito pro lado, ó. Não vai dar certo. A afiação que vem, né? O rabicho lá, que vem no chuveiro, ele é muito curto pra isso aí. Então, nesse caso aqui, o cara foi obrigado a fazer uma emenda, né? Uma emenda muito boa. Parabéns. Aí, o resultado final ficou essa maravilha que você está vendo aí. Uma doideira. Veio aqui pro vídeo doideira da profissão. Não é minha intenção e eu não quero que você saia daqui direto para um psiquiatra. De tantas loucuras que você está vendo. Mas eu preciso mostrar esse negócio aqui. Se você já pensou que veio de tudo, você está enganado em relação ao chuveiro, né? Olha só isso aqui. Ó, meu amigo, é que o chuveiro está muito alto. Você poderia abaixar um pouco? Eu posso abaixar 10 centímetros. Mas ele vai ficar um pouco diferente, tudo bem? Beleza. O resultado foi esse aí. Por que o cara fez isso, hein? Está na cara, né? Está muito próximo do teto ali. Nem o chuveiro mais básico o cara conseguiu dar a volta e instalar, né? Ele teve que abaixar um pouco a altura do chuveiro em relação ao teto para poder colocar. Foi esperto. Só que aí queimou o filme do cara, né? Você está assistindo Doideiras da profissão de Marido de Alguel. Está gostando? Então deixa o like aí. Não, não está satisfeito ainda. Então vamos para a próxima loucura, a próxima doideira de um ventilador de teto. Olha só como instalaram, né? O painel é 4x2. Logicamente, não tem nenhum diferente desse aí. Mas a caixinha é 4x4. Aí, olha só, né? O que a desinformação faz com o profissional? Chega lá, o cara é obrigado a fazer uma coisa dessa aí, ó. Uma aberração dessa aí, uma doideira. Mas aí você me pergunta, tem solução para isso? É, até que tem. Por exemplo, pode ter casos que a própria caixinha 4x4 está sendo utilizada por outros itens, né? Outros interruptores, tomadas. E aí eu prefiro criar um ponto do lado de fora dessa caixinha 4x4 do que fazer isso aí. E aí, nesse caso aí, eu colocaria uma tampa cega na caixinha 4x4. Você pode não concordar, mas eu faria isso. Uma tampa cega na caixinha 4x4. E aí, do lado, eu compraria uma caixinha, né? Um suporte 4x2. Fixaria na parede. Aí colocaria essa tampa aí. Aí ficaria menos agressivo, né? Ficaria menos feio, menos esteticamente. Ficaria mais aceitável, né? E essa próxima doideira foi enviada pelo nosso colega Arlivan, lá da cidade BH e mediação. Veja só com o que ele se deparou quando foi na casa do cliente. Essa aqui eu tive que compartilhar com os senhores. Olha que beleza uma coisa dessa. A engenharia moderna a cada dia se superando, hein? Isso merece um quadro. O que vocês acham? É isso aí, Arlivan. É a engenharia multireversa da reibimboca da parafuseta. É, ué. Temos aí uma torneira articulável que não se mexe mais. E ponto final. Então é isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado desse episódio do Diário de Bordo de um Marido de Aluguel. Doideiras da profissão. Mais um. Quantas e quantas a gente já viu aqui. E com certeza terão muito mais aí pela frente, né? Se gostou, deixa o like. Compartilha esse vídeo nas redes sociais com seus amigos. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E aí, se você estiver interessado em fazer parte do Grupo Marido do Brasil por 24 horas para saber como funciona, né? E de repente você fica lá de forma vitalícia, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!